Descemos aqui, nessa parte do casino, trocamos de ônibus e agora nós vamos para Soweto Um novo dia já raiou, o sol já saiu em Jonesburgo Hoje nós vamos fazer o passeio do ônibus Rupon Rupof, que é aquele ônibus turístico Como nós vamos ficar só quatro dias aqui, a gente decidiu fazer esse passeio Porque aí a gente consegue ver todos os pontos turísticos em uma tacada só Vou colocar o preço aí para vocês, quanto custa o ônibus E como a gente está em Sandton e o ônibus sai de Rosebank Eles têm uma parada aqui em Sandton, em alguns hotéis de Sandton Para pegar os turistas que se espetam pela região Então a gente está indo para o Da Vinci, que é bem pertinho do hotel E vocês vão acompanhar a gente por essa aventura aqui, nos pontos turísticos de Showbord Vamos nessa! Achamos a partida do ônibus aqui do Da Vinci Hotel aqui na Mandela Square Hotel Chiquérrimo, inclusive Bom, já chegamos no ônibus, bem turistinho Vamos escolher um local para sentar e curtir os pontos turísticos daqui A primeira parada é aqui em Melrose Art Aqui é um bairro com muros Não sei se vocês sabem, mas todo mundo fala para ter cuidado com a segurança aqui de Showbord Não é um dos lugares mais seguros, mas como brasileiros e brasileiras Nós sabemos o que fazer, tem que ter cuidado com o celular E essa é a recomendação que todo mundo passa para a gente Cuidado com o celular, cuidado com as suas coisas E agora nós descemos do ônibus e vamos passear aqui por Melrose Art Para a gente ver o que é que tem aqui Paramos para tomar café da manhã aqui no Pão Patisserie restaurante Tem um menu bem bacana, cheio de opção de café da manhã Então é isso que a gente quer Chegou a nossa comida, pedi um croissant com queijo Tazinho de bisco, caputino enorme E croissant com queijo também aqui Vamos comer Definitivamente a gente quer voltar aqui em Melrose Art Porque é bem legal Só que como a gente tem pouco tempo E tem outros passeios que demoram mais Tipo o Museu do Apartheid que a gente vai também Não deu para passar muito tempo agora Mas a gente espera voltar Para andar mais e explorar mais Melrose Bem bonito Nosso ônibus chegou Vamos para mais uma parada agora Vou mostrar o QR Code aqui Vamos lá Chegamos aqui no Constitution Hill Que foi o presídio E o Nelson Mandela ficou preso O Nelson Mandela é um pai para os sul-africanos Foi ele que assinou a Constituição Que acabou com o Apartheid aqui E a importância do Nelson Mandela É imensurável para a sociedade Não só para os sul-africanos Como a sociedade como um todo Uma pessoa que lutou muito pela educação Ele lutou muito pelo direito da igualdade A gente ainda vai no Museu do Apartheid Para ver direitinho mais como funcionou E essa aqui é a chama da democracia Em homenagem ao 15º aniversário Da assinatura da Constituição sul-africana Aqui que o ônibus deixou a gente E o museu é lá para cima Todo esse complexo aqui era a prisão Aqui é o forte Para lá a cela das mulheres Então tudo isso aqui era o presídio Que hoje abriga o museu A cela do Nelson Mandela era para cá Não era para a gente ter entrado aqui Temos uma de turistas avisadas E entramos aqui só para pegar uma água Descobrimos que a gente teria que pagar Para entrar no complexo Mas pedimos para comprar uma água E eles deixaram Nossa, muito lindo Vale muito a pena assim Pagar para visitar Só que a gente quer passar um pouco mais tempo No Museu do Apartheid E aí não vamos ficar Mas se você vier com mais tempo Vale super a pena, viu? Bem bonito aqui, né mãe? Bem Muito bonito mesmo Muito bem cuidado É enorme, gigantesco E o restaurante aqui Daqui do complexo é muito bom também A gente achou que é muito bom Só de ver a cara Compramos a aguinha Olha que lindo esse broxinho Que a minha mãe achou Que lindo Aqui na loja do Constitution Hill Só coisas artesanais Olha Bom, o Museu do Apartheid está fechado hoje Acabamos de descobrir Não sabíamos Mas nós vamos amanhã O ingresso que a gente comprou do ônibus Serve para dois dias Também não sabia Mas é bom que amanhã vai dar para curtir bastante Porque hoje ainda vai ter Soweto Que é um que nós duas queremos muito ir Muito Ansioso Nós estávamos programando assim E a gente achou Ah, vai ter que ir rapidinho no Museu do Apartheid Por conta do Soweto Que sai até 2h20 Mas acabou que vai dar tudo certo Amanhã a gente vai no Museu do Apartheid E hoje Soweto e o resto dos pontos turísticos Descemos aqui Nessa parte do casino Trocamos de ônibus E agora nós vamos para Soweto Vamos aqui para Soweto nesse ônibus Bom, estávamos nesse ônibus Trocamos de ônibus E agora estamos no menor Toda abertinha Essa parada aqui do casino Que desce para trocar o ônibus Quem comprou o pacote Soweto E eu não sabia que era tão bonito aqui o casino Depois amanhã a gente queira parar aqui Depois do Museu do Apartheid Para visitar Porque parece que tem um complexo de lojas Alguma coisa lá dentro Que eu não sei Mas amanhã a gente descobre Estádio da Copa do Mundo Do Apartheid E aqui a gente está no ônibus Tem um guia turístico local Que nasceu E não sou eu Esse passeio precisa ser guiado Você não pode ir sozinho Com o Codamon É recomendado que seja guiado Por isso que nós estamos fazendo a discussão Tem que ser guiado Não dá pra sorrir Você tem que ter guia Foi aqui no Tádio Orlando Que a Shakira fez um concerto em 2010 Na Copa de 2010 E o guia já me apelidou de Shakira Porque ele falou que a Shakira era brasileira Nós estamos aqui no coração de Soweto No Memorial Ectopitacea Esse local é um local de muita tristeza Que carrega muitas vidas que foram tiradas aqui A água aqui simuliza as lágrimas E aqui a vida de cada um que foi tirada Aqui na frente, o nosso ônibus está aqui E aqui tem várias artes Olá Olá Olá, você? Olá Sim Estamos procurando Muito legal Brasil Brasil Sim Muito lindos Muito lindos Tosseiras Muito lindos Muito lindos Minha irmã é do Brasil Brasil Sao Paulo Não, do norte Não Você vê a tirafe? Ah, legal Super lindos Você pode sentir a tirafeira Muito lindos Simbolo da felicidade Ah, muito lindos Muito lindos Muito lindos Quanto é isso? A zebra É 1,50 Aqui a gente tem várias Machinhas, animais Oi, como você? Como você está? Ah, estou bem, e você? Não Fala português? Um pouquinho Ah, que lindo O Magneto O Brasil Tipo 50 50 50 50 Ótimo 50 Cada um é 50 randes É isso? Ah, cada um é 50 randes Sim, 50 randes Ok Você escolhe Ok, eu escolhe Mas eu realmente gosto dessa Ok Mas você aceita Carte de crédito? Sim Ok Nesse tudo aqui tem essa parte dos vendedores Só que é bem rapidinho Entendeu? 10 minutos que eles dão só pra ver o memorial Mas também você pode passar uma hora Uma hora nos lugares que outro ônibus vem Igualzinho a esse pega com outro grupo, né? Então, por exemplo, se a gente quisesse visitar o Museu do Mandela A gente teria que esperar o próximo ônibus Porque a parada é só de 10 minutos Vamos lá Vamos lá Vamos lá E o Nelson Mandela Nós estamos aqui na frente da casa do Nelson Mandela O passeio do Soweto foi muito interessante, muito legal A gente fica muito dentro do ônibus O único problema é que é muito rápido, eu diria Só que, na real, eles te dão a opção de você descer E esperar uma hora pro próximo ônibus passar Fica lá sem o guia A gente não sabia se ia ficar ou não, entendeu? É Aí eles deixam uma hora Não é que não é legal É que é muito rápido Eu queria mais tempo pra ver o artesanato de lá Ver mais as coisas Almoçar Almoçar, ver mais com calma Mas é legal pra conhecer de modo geral É legal E o guia foi muito legal Mas é muito rápido Muito rápido Muito rápido, realmente Não sei se eu recomendaria Se você fosse fazer o mesmo Ficar lá e pegar essa uma hora pra aproveitar lá com calma A última parada do ônibus é no Rosebank Mall É um shopping com restaurante, lojas Então vamos passear Vem com a gente Temos aqui o que a minha mãe estava ansiosa pela farmácia Amamos farmácia Amamos farmácia Farmácia e supermercado São coisas maravilhosas pra ir quando você está fora do seu país Aqui tem muita maquiagem Também tem esses produtos que tem em algum lugar Olha os preços aqui Vamos ver um esfoliante R$59,99 R$59,99 Um óleo anti-aging R$329,99 Vamos ver mais aqui Tem mais óleo Aqui R$250,00 R$250,00 Todos dessa marca Da Skin Republic Produtos de cabelo aqui também Por exemplo Esse shampoo seco Tá R$130,00 Temos algumas marcas que eu nunca vi Essa daqui eu nunca vi Mas a máscara tá R$200,00 E R$65,00 Estamos simplesmente com fome Não comemos Só comemos de manhã Não comemos mais E tô rindo Porque a minha mãe fala que tudo é muito barato Muito barato Muito barato Realmente é muito barato Só que eu tava sem internet e agora eu vi A gente tá com preguiça de pensar E paramos na McDonald's Que tem sanduíche vegetariano também Aqui na África do Sul E deu R$172,00 Duas promoções Com batata frita e refrigerante R$42,00 Tô muito barato Caramba Muito barato Caramba Muito barato É assustadoramente Tudo ela fala Tudo ela fala Ai meu Deus Muito barato Muito barato Mas é muito barato É porque eu tenho que me acostumar A moeda de Moçambique Que é o Metical Ela é diferente Então a minha cabeça tá dando bug Eu preciso ter internet pra consultar Só que eu sou oposto Eu já acho tudo caro E a minha mãe acha tudo barato Chegaram os nossos lanches McDonald's é McDonald's Em todos os lugares Do mundo Então esse aqui é o da minha mãe Que é um quarteirão com queijo E o outro é o meu Que é um bag Nosso contrastado dá um morrendo saudade De uma batatinha McDonald's E saindo tem muita loja Roupa Loja de brinquedos Mais restaurantes Tem essa pizza Que é em Maputo também E um dos mais famosos aqui É esse Mama Samba Mas do lado dele tem muitos Tem muitos restaurantes Tudo pra lá Restaurante Ali também Aqui onde tudo Tem até uma loja de brinquedos ali Aqui também é um restaurante Bem bonito Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de se inscrever Deixar um like Que ajuda muito Um beijo grande Tchau tchau Tchau